em Manaus. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva, estamos de volta ao nosso encontro semanal, no Momento São Joana, estudando o livro Homem Integral, na companhia dos amigos. Eduardo Araújo. E a Maurício Santos Neto. Isso. Agora sem passarinho, né? É, eles estão a se falando, porque o meu telefone disparou e a chamada dele é uma passarada cantando. Mas olha, nós queremos agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês, né? Por terem aberto a porta da casa através das ondas da rádio e aberto a mente e o coração para compartilhar conosco as lições de hoje. Bom? Muita paz. Vamos ao nosso estudo no capítulo 7 do Homem Integral, a partir do parágrafo sexto. O Eduardo vai fazer a leitura. Eu não sei por que que Joana fez esse capítulo, né? É, sobretudo esse primeiro tópico, problemas sexuais. Uma coisa, né, Maurício? Não entendi qual a necessidade desse problema. Então tá aqui, capítulo 7 do livro Homem Integral, problemas sexuais é o primeiro tópico e a gente tá aí no sexto parágrafo, não é isso, Maria de Fátima? Sim, sexto parágrafo. Então vamos nós, deixa eu pegar aqui meu óculos. Meu óculos é diferente da uma olhada. Eu vou comprar um óculos de camelô e vou trazer aqui e vou deixar, né? Isso pra ele. Eu tô resistindo ao óculos, mas vai ter jeito não. Vamos lá. É, só fazendo um resumo, né? A Joana vem falando aí desde o primeiro parágrafo dessa nossa herança animal predominante, porque o sexo não é algo que seja privilégio do ser humano, os animais também têm o instinto sexual, se procriam através do sexo, só que nós, segundo o Espírito Alexandre no livro Missionários da Luz, muitas vezes nos rebaixamos ao animal no que diz respeito ao sexo e é verdade. É uma triste verdade que nós carregamos conosco, é o espinho na carne que Paulo de Tarso falava e que, segundo os Espíritos, né? Falam, é uma das últimas etapas que nós vamos conquistar o equilíbrio, né? É algo realmente, é uma energia sexual, é algo muito poderoso e a gente tem muita dificuldade em lidar com ela da melhor maneira. Então vamos dando sequência aqui, no sexto parágrafo diz Joana de Angeles. Com muita razão, Alice Bailey afirmava diante dos fenômenos da alienação mental, que eles podem ser de natureza psicológica, hereditários, por contatos coletivos e kármicos. Introduzia então o conceito kármico na condição de fator desencadente das enfermidades, a expressar-se nas manifestações da libido, de relevante importância nos estudos freudianos. O conceito em torno do qual o homem é um animal sexual, peca, porém, pelo exagero. Naturalmente, as heranças atávicas impõem-lhe a força do instinto sobre a razão, levando-o a estados ansiosos como depressivos. Todavia, a necessidade do amor é-lhe superior. Por falta de uma equilibrada compreensão da afetividade, deriva para as falazes sensações do desejo, em detrimento das compensações da emoção. Nós vemos que hoje é muito comum, né, já há algum tempo, as pessoas falarem que sim, vamos fazer amor. Quando na verdade não, elas estão fazendo puramente sexo. Confundimos, né? Sem nenhuma conotação de sentimento verdadeiro. Algo puramente carnal e instinto. Com certeza. Totalmente voltado para o instinto. O que é uma tentativa, né, de dizer sobre algo sagrado, que é o amor, misturando com aquilo que a gente faz do sexo, porque o sexo também é divino. Sim. Mas apesar de ser divino, e aí tem toda essa questão que a igreja, é, acabou trazendo, né, o sexo como algo pecaminoso, que também é equivocado. É nem oito, nem oitenta. Nem o que nós fazemos do sexo é algo divino e nem ele é um pecado. O problema é o equilíbrio, o problema é o respeito que a gente deveria ter à questão sexual. É, eu como psicólogo, atendo jovens, eu vejo que os jovens hoje em dia estão muito perdidos em relação à questão sexual, porque eles veem o sexo como algo banal, simples. Eles tratam o sexo como quem vai almoçar, como quem vai jantar, como quem vai escovar os dentes. Eles não dão importância. Eu estou com vontade de fazer sexo ou fazer amor, como eles chamam, seja com quem for, como for, a hora que for, onde for, eu vou fazer. E isso foi plantado, de certa forma, dentro dessa cultura, dessa geração, de uma forma muito perigosa, pelas próprias trevas. E muitos de nós, que somos as próprias trevas reencarnadas, também, apesar de espíritas, também, apesar de sabedores e conhecedores do evangelho, muitas vezes nos deixamos cair pelas armadilhas das tentações. É uma situação bem delicada, para todos nós é um desafio. Eu sei que tem muita gente nos escutando agora e refletindo e pensando sobre si mesmo, né? Do quanto é difícil essa busca do equilíbrio, no que diz respeito ao equilíbrio das emoções na área sexual. Maria de Fátima Miranda. A Mauri quer falar alguma coisa? Não, eu ia complementar, né? Porque a coisa é tão antiga, né? É só nós remontarmos a época de Jesus, né? Quando a mulher era tratada como, principalmente no período menstrual, né? Como imunda, né? E ela, e quando Jesus é tocado por aquela viúva, né? Aquela que estava nessa fase, cheia de dores, né? Porque estava também nesse... Eu sei que alguém me tocou as vestes, né? E ela estava caída ali. Então, isso é muito antigo, né? E muitas religiões, muitos grupos sociais, muitos grupos sociais, trazem esse lado de imundice. E até o próprio sexo, né? Era tratado quando não é. O Eduardo falou uma coisa muito certa. É uma das forças importantíssimas, mas a mídia e vários locais tratam a sexualidade como uma coisa... Almocei, fiz sexo e dormi. E a Joana de Anos fala uma coisa muito... A maioria das pessoas estão nessa faixa ainda, né? De sono. Comer, dormir, fazer sexo, estão nessas faixas. Aqueles que já alcançaram alguma outra coisa, já torcem por um clube, já mudando as faixas. Então, muitos estão adormecidos ainda e está difícil acordar, pelo menos por enquanto, em relação ao estímulo que a mídia faz com relação à sexualidade, colocando... É como o Eduardo falou, ah, eu te amo, sexo. E aí, casa. Um mês, dois meses depois, se separa. Mas por quê? Não, porque não deu, porque ela ronca, ele é assim, assado. Que amor é esse, né? Que amor é esse? Então, estava só ligada na condição sexual. O sentimento está sendo colocado em segundo plano. Exatamente. Eu me lembro também da minha filha, quando estava passando um período de mudança, né? Para adolescente, eu dizia para ela, você tem que se valorizar, porque ninguém vai valorizar você. Se você permitir que um jovem, um homem, né? Faça determinadas coisas, é natural, ele, como adolescente, ele vai dizer que fez outras coisas que não fez com você. E você vai ficar com fama, né? A fama que você não fez. Então, valorize o seu corpo, né? Que é um templo. Eu sempre bati nisso com ela e eu disse para ela assim, ó, você já olhou na rua? Os animais fazem sexo. Você já viu um cachorro com uma cadela? Quando eles acabam de fazer sexo, o que eles fazem? Um vira para um lado, outro vira para o outro e vai embora. Então, valorize. Esse é um sentimento importante, né? E é através dessa força que os espíritos chegam até nós, né? Aqueles que a gente recebe em casa. É, nós vamos ver, né, que o sexo é uma energia imprescindível à evolução. É por isso que está, desde a tabela periódica da química, através da lei de atração entre os elementos, não é? Até os anjos. Perfeito. Porque no estágio animal, ele fica focado no centro genésico e por isso que fica mais visível para nós, não é? Mas se nós pegarmos a tabela periódica da química, a lei de atração que une um elemento ao outro, dando origem ao terceiro, a lei já é essa força de atração que move a vida no universo. Por isso que os espíritos nos dizem que sexo é vida. Chegando no animal e na condição humana, contrasto de animalidade, ele fica visível pelo ato sexual explícito, através das forças genésicas, né? Da genitália masculina e feminina. Quando o homem se educa, ele faz com que essa energia migre para o ideal. E nós vamos encontrar todos aqueles, toda a genialidade que passou pela Terra até hoje, que está retornando agora, nesses momentos de regeneração evidente, não é? De transição, aliás. Então, nós vamos observar que a nossa dificuldade em lidar com sexo é porque sexo é vida e vida precisa ser cuidada com responsabilidade, só que nós ainda não sabemos valorizar a vida que há em nós. Nosso pensamento é vida. Nosso pensamento conecta um ser ao outro. Nosso pensamento plasma energia em torno de nós, dando forma. André Luiz, ele vem descortinar para nós a realidade do pensamento, quando diz que o pensamento tem cor, tem peso, tem cheiro, tem forma. Então, o homem vai se espiritualizando e ele vai potencializando suas energias sexuais, que não estão radicadas no aparelho genético. As energias sexuais do ser espiritual que nós somos, está em todo o seu campo energético. O espírito, ele não tem forma, ele é uma chama. A forma humana centralizou a força sexual na genitália. Quando o homem, ele vai conquistando o nível de humanidade real, ele sai desse estágio de vivenciar a sexualidade de forma primitiva, animalizada. Não é? Entre os anjos, a sexualidade também continua, porque a potencialidade do ser espiritual. É por isso que no livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo, André Luiz, ele lembra para nós do co-criador, do criador que é Deus, não é? Ou criador, como queira dizer o Holden. O criador e o co-criador em plano maior, em plano menor. Os co-criadores em plano maior, em plano maior, são justamente os devas, os engenheiros siderais, os espíritos puros que constroem educandários para que outros espíritos evoluam. É Jesus na comunidade de espíritos puros que dirige a terra. Os co-criadores em plano menor oferecem corpos para que nós possamos viver na terra, que é justamente essa co-criação da sexualidade, não é? Mostrando a formação de corpos através do aparelho genético. No nosso caso, quando nós tendemos a bestialidade, ainda refletimos que somos co-criadores em plano inferior, porque usamos essa potencialidade divina para facilitar a reencarnação de espíritos de uma forma brutal, ferindo vidas, mutilando emoções, gerando traumas no outro. Perfeito. André Luiz, ele fala isso. E você está ouvindo o que, Miranda? Momentos com Joana, junto ao Eduardo Araújo e o Amaury Santos Neto. E estamos aonde? Estudando aqui. Nós estamos estudando o Homem Integral, capítulo 7, no sexto parágrafo, falando justamente em problemas sexuais. Mas assim, o rádio, ele é dinâmico. Então a pessoa está ali, ligou o rádio e vê três criaturas falando. Falando de sexo. Estão falando do quê? Sexo? Onde é que eles estão tirando essas histórias? Corrindo. Ainda bem que Clever está sério ali, solidário é Miranda. Isso é uma verdade, mas é porque você está entranhado já no radialismo, né? E isso ocorre mesmo, né? Não, porque ela abaixa o Espírito Santo e acabou, vai embora. 78 rotações. No dia eu estava bastidores, né? Cheguei para a Miranda. Miranda, faz a prece final. Debate na Rio. A Miranda foi lá fazer a prece final. Aí eu vi que baixou o Espírito Santo, né? Eu não sei se era o Jefferson, não sei. Era o Jefferson, né? Eu estou olhando para o relógio. A prece estava linda, maravilhosa. Mas eu falei assim, não vai dar tempo. Ele vai cortar lá no meio da prece. Eu fui obrigado a dar um bico na canela de Maria de Faixa e uma Miranda. Pelo amor de Deus, tem que... Você já tinha a musiquinha que ele coloca no fundo, né? Até adianta a musiquinha. Ele ainda botou uma ave maria, foi que complicou mais ainda. Eu pensei que era a música de fundo. Aí que ela foi, aí que ela foi. Mas vamos em frente. Está vendo o que é que vocês fazem aí? Os ouvintes já vão estar... Meu Deus, que loucura. É, mas vai fazer o quê, né? Vamos voltar aqui. Então, recapitulando. Livro Homem Integral, capítulo 7. Oitavo parágrafo. Mais difícil se apresenta um saudável relacionamento afetivo do que um intercurso apressado da explosão sexual, no qual o instinto se expressa, deixando, não poucas vezes, frustração emocional. Passados os rápidos momentos da comunhão física, e já se manifesta uma insatisfação, o arrependimento, os conflitos perturbadores. E aí eu volto aos jovens. Isso. Se fazer sexo, por fazer sexo, trouxesse tanta alegria, felicidade e paz interior, eu acho que os jovens de hoje deveriam viver sorrindo. Isso. Porque eles vivem para o sexo. O sexo, para eles, é algo extremamente livre, sem comprometimentos, sem nenhum envolvimento. mas eles vivem estressados, ansiosos, deprimidos. O que prova que o que está faltando é o que Joana coloca no parágrafo anterior, que a necessidade do amor é ele superior. Perfeito. Sem o amor, o sexo não vai trazer essa tranquilidade. Ao contrário, ele só traz angústia. Porque é uma necessidade de desempenho, é uma necessidade de... aquela coisa insaciável, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E é uma sede que não acaba. Por isso que Jesus diz para a mulher samaritana, que se ela bebesse da água que ele tinha para lhe oferecer, ela nunca mais teria sede. E já o sexo sem amor, ele é aquela água que você toma e continua com sede. Verdade. Verdade. Nós vivemos uma atualidade em que o lado tecnológico nos trouxe extremas vantagens, né? Nós falamos hoje com amigos, parentes que estão do outro lado do mundo instantaneamente, mas não trouxe para dentro do homem a paz que ele precisa. Nós vemos isso dentro do mundo material, o quê? As classes sociais. E aonde a gente encontra muita infelicidade, são exatamente em classes sociais elevadas, levando inclusive os jovens ao suicídio. Que Eduardo pode até bem mais falar do que eu, porque ele convive com isso, e ele trata de jovens. Então, a coisa é muito complicada também. Entendeu? Então, façamos a nossa parte que é amar. Aprendamos a amar. É muito difícil, né? Porque cada um é um. E como cada um é um, esse amor, né, ele tem que ser dosado a cada um. Joana falava uma coisa muito importante, não podemos dar o remédio de uma vez só, senão ele mata. Com certeza. Ó, dando continuidade aqui, nono parágrafo, a falta de esclarecimento no passado em torno das funções do sexo, os mistérios e a ignorância com que o vestiram desnaturaram-no. A denominada revolução sexual dos últimos tempos, igualmente, ao demitizá-lo, abriu espaços de promiscuidade para os excessivos mitos do prazer, com a consequente desvalorização da pessoa que se tornou objeto, instrumento de troca, indivíduo descartável, fora de qualquer consideração, respeito ou dignidade. A sociedade contemporânea sofre agora com os efeitos da liberação sem disciplina, através da qual a criatura vive a serviço do sexo, e não este para o ser inteligente que o deve conduzir com finalidades definidas e tranquilizadoras. As aberrações se apresentam neste momento com cidadania funcional, levando seus pacientes a patologias graves que alucinam, matam e os levam a matar-se. Então, uma situação bastante grave, que o Joana coloca aqui, realmente nós vemos isso e nenhum de nós está livre disso, a não ser aqueles espíritos que já conseguiram uma condição de equilíbrio pela sua superioridade moral. E mesmo esses, eu lembrei do livro Renúncia, não é Miranda? O Antemio, se eu não me engano, ele fala com a Alcina, você vai reencarnar, vai estar no corpo de carne, eu já vi muitos espíritos de Skol falirem por causa dessa questão da aproximação com espíritos, onde a ligação é muito forte e esse desejo, esse impulso natural sexual pode levar a algumas derrocadas, mesmo para espíritos que ele coloca de Skol. Olha, no prefácio desse livro Renúncia, através da Mediabilidade do Chico, Emmanuel diz que Alcione é um espírito de sabedoria. Se nós lermos direitinho o prefácio do livro Renúncia, ele mostra, porque é quando ela está caminhando com ele, criança pequenininha de mãos dadas com ele, e ela olha para o céu e fica perguntando quem foi que fez o céu? E o padre Damiano, que é justamente o Emmanuel, está esclarecendo, aí ele fala da sabedoria dela. Mas, olha, é justamente essa nossa imaturidade que fez do parceiro o copo descartável. Deixamos um período muito longo de viver a cidadania, tornamos-nos cristãos sem Cristo e fizemos do afeto do outro material descartável. então toda relação humana passou a ser descartável, com isso vem a dor. E nesse, observa só, esse livro foi psicografado já há bastante tempo. Ela diz assim, as aberrações se apresentam neste momento com cidadania funcional, levando seus pacientes a patologias graves que alucinam, matam e os levam a matar-se. Aí nós estávamos refletindo sobre o movimento agora da pansexualidade. Virou moda entre os jovens. essa pansexualidade. Nós tivemos oportunidade de uma amiga que ela trabalha, ainda deve estar trabalhando, temos duas, uma enfermeira e uma advogada que trabalham numa instituição de correção para menor infrator. E ela fica justamente com aquele espaço da ala feminina. Aí ela diz, olha, o que acontece de vivência sexualidade atropelada e nós compreendemos porque eles estão ali amotinados, amontoados. infelizmente, tudo o que poderia ser feito de forma educativa para eles fica só na caneta. Não é? Então, eles vivem relações sexuais de toda ordem ali dentro e ela falou para mim, interessante, ela não é espírita, interessante, mas depois eu tive a oportunidade de encontrar alguns dessas jovens que foram menores infratores ali dentro e fora daquela instituição tem uma vida tranquila. casaram, tem filhos e eu fiquei me perguntando mas lá tinha uma outra realidade. Aí a gente estava conversando e eu falei o que acontece era tudo menina e a sexualidade na adolescência é uma bomba introjetada então os hormônios explodem por dentro a nível de atividade e elas só contavam umas com as outras não quer dizer que elas fossem sexualmente necessitadas daquele tipo de vivência mas ali naquela hora era o que elas queriam contar e saindo daquela instituição aquelas que ela estava observando fazendo colocações casaram estavam com filhos e tinha uma vida ajustada para o que foi a realidade delas dentro da instituição eu vou até contar uma história no próximo programa do Divaldo falando sobre isso que é muito engraçado interessante mas nós já estamos chegando aí ao final tem um minutinho para terminar e a gente lembra que você que chegou agora falou meu Deus perdi o programa não perdeu não basta você ir lá no nosso canal do Youtube da Rádio Rio de Janeiro e aí você procura pelo programa Momentos com Joana de Ângeles tem lá uma playlist com o programa ou você vai direto no Youtube escreve Momentos com Joana de Ângeles Rádio Rio de Janeiro e aí depois é só você fazer o filtro por semana por mês que ele vai colocar na ordem direitinho para vocês e ainda também tem a possibilidade pelo site da Rádio Rio de Janeiro rádio rio de janeiro ponto digital os dois últimos programas estão sempre disponíveis lá no site da Rádio Rio de Janeiro então muita paz a todos dá tchau Maria de Fátima Miranda muita paz um abraço boa semana muita paz a todos vocês a Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles um encontro com as lições da espiritualidade produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Rádio Rio de Janeiro